A polícia é um flagrante das câmeras da Record. Agora, você vai ver um outro flagrante com imagens de câmeras de segurança de um prédio aqui de São Paulo, onde o comerciante foi seguido por bandidos e outros parceiros. Vamos ver. Nessas imagens é possível ver a movimentação do prédio. Um homem sobe em escada com uma caixa de papelão no ombro. Ele é seguido por 2 mil anos. Mais acima, um homem de camisa branca, tem boné, passa à frente do rapaz e carrega a caixa. Aqui, nesse comedor, eles parecem discutir. A vítima recua e tenta descer a escada. O criminoso pega o revolver e tenta um saco preto, aponta para a vítima e atira 3 vezes. Os dois homens descem as escadas e podem. O crime aconteceu por volta de um cimento. A orientação, ser simpática e sorrir sempre, e não pode se incomodar com tantos flecos. Batei em foto, às vezes ficam ficando, ficam continuando a vontade. A gente tem que ter que ignorar e não pode se incomodar. Uma grande culpa do amor. Elas trabalham por 2 semanas seguidas, durante 10 horas por dia. E aí, pra gente se equilibrar. Porque não é sempre que a gente tem uma imagem de um crime completo sendo cometido. Eles invadiram o prédio atrás do comerciante com a caixa, carregando a caixa. E parece que o comerciante aí não percebe se a gente se vê o que ele fazia. E de repente, eles atacam e aí matam o comerciante. Será que eles estavam atrás daquilo? E aí, pra gente se vê o que ele fazia. E aí, pra gente se vê o que ele fazia. E aí, pra gente se vê o que ele fazia.